Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, se o vídeo foi retirado das lives que estão rolando lá no canal do Twitch, então se você ainda não segue lá, é só procurar arroba louco Baltar. Para você que já segue e quer de alguma forma ajudar o canal, você pode assinar o canal via Twitch Prime e ter todos os benefícios do Amazon Prime e ainda ajudar o streamer nessa batalha diária que é streamar. Não esquece de dar uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição, Terabyte Shop e a GVGMall e bom vídeo para todos. O craque é igual o João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuge da craqueagem e compre já sua licença o Windows original no site da GVGMall. Links na descrição. LucasSocker para não trair a própria consciência, cara. Desistir para não trair a própria consciência. Ih caralho, volta daí. A gente já passou, né? Vamos ao mundo. Caralho, o streamer está sendo massacrado, mano. Caralho. Por tomar medidas impopulares, mano. Caralho, falando nisso. Você viram o Witzel, mano? Você viram o Witzel, cara? Vocês acham que o Witzel fez merda? Acho difícil, cara, ele ter feito merda, cara. Tem que ser muito burro para fazer isso. Está pensando que essa porra é mole? Essa vida de... Eu já fui governador, já. Vamos lá, cavalo. Porra, cavalo da estrema. Esse cavalo parece o cavalo do Vingador, mano. Só falta uma asa. Vambora, porra. Vambora, porra. Eu não lembro para onde foi. Não sei se é porque eu estou jogando via remultiplay e isso piora. Acho que não, né? Porque eu não, a mera ainda não senti isso. O cavalo, você segura o botão ou você aperta o botão? Para ele andar. Os dois, né? Agora ele vai rápido. Estou aprendendo a aceitar a câmera. Ah, é dentro do negócio, né? Pô, estou muito incomodado com a qualidade da live, cara. Sério mesmo. Estou muito incomodado. A parada aqui é bonitona, mano. Vamos ver o meu cavalo ticiano. Remote play é uma foda, né? Pois é, cara. Eu não sei o que seria melhor. Uma placa de captura. Pelo preço da placa de captura eu compro quase um PS4 Pro. Eu acho. Você precisa de uma placa de captura. Eu não sei o que é isso, né? Vamos lá, um pouco melhor. Virem Prime aí, hein? 449, hein? Tamo quase chegando na... No 450. Chegamos no nível, no topo máximo, hein? No topo histórico, hein? Quem vai ser o 450? Vamos ver. Prime! O Ninjulan Lunatico. Caralho, que porra é essa? O Ninja Lunatico. Caralho, valeu, mano. O Prime histórico, mano. Olha lá, isso aqui que eu não entendo, ó, da jogabilidade. Vamo lá, segura aí. Se eu pular para o lado. Ele pula, né? Eu tenho que apertar o botão, segurar, soltar. Lá vem o Colossauros. Esse personagem é o pai do Drake. É do mesmo universo, né? 451 Prime, maluco. Caralho, tamo mandando nos Prime, mané. O rei dos Prime, mané. Aí, vou mandar fazer uma coroa pra mim, quando chegar em 1000 Prime. Escrito Prime, mano. De ouro. Com dinheiro, sabe de quem? Sabe com dinheiro de quem? Com dinheiro de vocês. Com dinheiro de vocês. Pra simbolizar a importância de vocês. Aqui no trabalho. Ai, filha da puta. Eu não lembro o que tem que fazer nele. Mas eu não sei se é isso. Ah, quando ele faz aquela porra, eu vou pular na barba dele. Ah, eu vou cair. 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 Ah, volta! Ah! Ah! Seu otário! Seu otário! Pega a faca! Vou soltar esse petróleo pra caralho! Sobe, moleque! O nome desse moleque é Shadow, né? Shadow! Sobe, Shadow! Eu não corruptedo! Vocês inflamam ou não pulmando? Mas não Rei! Carrava então! F Crazyune! Easter Fur. utta-a! Diff Есть! Diff One! Toma-lhe, Fela! Toma-lhe, Fela! Salta-lhe, Petróleo. Ih, parou o Petróleo. . . . . . . . Sai, cara! Oh, mano! Não! Vou cair! E acabou! Prime! Valeu aí, Prime! Lucas, útios! Bora, cara! Petróleo! Solta! Petróleo, tirada! Vai, cara! Só mais um! Só mais um! Só mais um! Só mais um! Só mais um, moleque! Para, Colossus! Toma ele, fella! 10 a 10! 10 a 10! Wanderson! 10 a 10! 10! 10! 1! 1! 1! 2! 1! O que é isso? Esse game é o cara que vai atrás da cloroquina e pra ele pegar a cloroquina ele tem que derrubar os doze governadores, né? Sai, cavalo! Porra, os pombos já tá comendo a menina, já. Vai chegar e a menina tá sem olho, vai voltar a vida sem olho, mano. Cadê o olho? O pombo comeu. E essa ponte é do Dark Souls, né? Falou que ia jogar Horizon e tá nesse jogo só pra fã. Ô, vira Prime aí. Não joguei Horizon porque tu não virou Prime. Tá todo mundo aqui esperando tudo ao ar da graça. Caralho, moleque, vai no fôlego. Cuidado aí, moleque, porque eu caio lá de cima. Ué, eu vou ter que... Ué, eu vou ter que... Bom, é por aqui, né? Muito sugestivo isso aqui. Nossa, mano! Colosso Marítimos. Colosso Marítimos. Caralho, é uma... Qual o nome desse bicho? Enguia. Não. Não tem nada. Não. É. Unh, mais é só com ela. Quê? 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 Agarra a causa do coloção Vamos lá Caralho, tô sentando né cara E aí, velho? Porra! Aí, velho! Ah, valeu! Eu tenho agarrado ali! Sai, bicho! Não ganho! Sai! Não ganhe! Sai! Sai! Sai, bicho! Não ganha! Sai! F***! Agarra aí na faça dele! Ele não... Não, não é aqui! Não, não é aqui! Aaaaah! Ele só agarra onde tem pelo! Não, não é aqui! Não, não é aqui! Não, não é aqui! Não, não é aqui! Aaaaah! 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 Esse não solta o petróleo, né? Porque ele está dentro da água, o petróleo está se espalhando pela água. Não, esse aqui já parou de dar choque, né? Eu acho que eu tenho que ir pra frente. Porque ele não está mais perdendo sangue. Vai, cara! Vai, moleque! Sobe a foda. Zera na faca. Vai, caralho! Vai, caralho! Bora, moleque! Bora, caralho! Desce aí, mano! Caralho! Sai fora, viado! Para de me dar choque, mano! Doma, mano! Doma, mano! Doma, cara! Ai, soltando petróleo pra caralho agora! Parou já de dar! Parou já! Segura aí, moleque! Sujando a água toda de petróleo! Pô, tadinho dos bichos, né? Eu tô achando que esses colosso são do bem, cara. Eu tô achando que esses colosso são do bem. Desce aí, moleque! O que? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quase, mano. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL